É isso mesmo, vai com a bola, Denis vai embora tentando ganhar espaço ali, tenta fazer a finta, faz ali a marcação perfeita do garoto da equipe do time da Juventus aqui no Areão Vai embora, trabalhando, corta ali Daniel, se atrapalhou um pouquinho, vai jogando, corta pra frente, bola pra frente, que é atrás de gente Pressão total, aqui Santos e Juventus, Juventus vai ganhando 3x2 aqui nesse jogaço de bola Vamos que vamos, vamos que vamos nessa grande festa aqui do Areão, você vai comprando as emoções, 3x2, vai ganhando o Juventus de virada, tomou 2 Depois fez 2 e depois virou o jogo aqui, Bal faz a finta, ganha espaço, já se defesaça o pincel, Bal, quase Bola passa raspando o gol do goleirão pincel aqui do Areão Portanto, que jogo é este meu amigo? O jogo mais esperado nesta sexta rodada e último jogo E a galera está presente, e todo mundo aplaudindo este jogaço de bola aqui do Areão Vai trabalhando, chega travando o time do Santos, querendo chegar um Pé de falta, Gê, é falta em cima do Gê Santos vai tentar o empate no finalzinho do jogo aqui do Areão Expectativa aqui do Areão, você vai curtir, e vai curtindo essa festa aqui direto do Areão As emoções, 3x para o Santos, aliás, 3x para Juventus, 2x para o Santos Vai tentar o Santos aí empatar o jogo, para ir para a festa Finalzinho de jogo, Arthur Chiquinho vai para apitar Atenção, Gê, ampla a cobrança, expectativa Bateu, chega na barreira ali no Japinho É escândalo lateral para o time da Juventus Juventus 3, Santos 2, de virada, Juventus vai fazendo um jogo espetacular, meu amigo Tomou 2x0 no primeiro tempo Foi lá no segundo tempo, fez 1, fez 2 E vira o jogo aqui no Areão, faz o terceiro E faz a festa aqui no Areão, que festa linda aqui no nosso Areão Sai cortando de primeira ali o Gê, já vai embora, querendo chegar Quem sabe o gol do empate vai trabalhando o time do Santos Olha o gol! Gol do Santos aqui no Areão, empatando o jogo Que festa linda aqui no Areão Carlos, faz um gol para empatar o jogo aqui no Areão 3 para o Santos, 3 para o Juventus Que jogo é este, meu amigo? Paulo faz a finta, ganha espaço ali Santos e Cipe é lateral para o Juventus Que jogo espetacular Que jogo é este, aqueles que deixaram o Areão, meu amigo Vai curtir no Youtube, bota a campeonato do Areão 2018 Vai ver a festa deste jogo Que jogo espetacular Aí o árbitro Chiquinho fazendo arbitragem espetacular Espetacular também aqui no Areão Santos 3, Juventus também 3 Quem diria que jogo é este, meu amigo, aqui no Areão Faz um toque para frente ali Escora do peito, garota o Carlos fazendo uma excelente partida Jean já olhou, faz a finta, ganha espaço Olha o time do Santos querendo chegar ao gol da vitória Corta, João Piti, o zagueirão Pincel, já olhou ali, segura firme Pressão de um lado, pressão do outro Vai Pincel olhando, tentando ganhar espaço Bola para frente aqui atrás, vem gente Já olhou ali, corta de cabeça, João Piti Olha só o Daniel, sai cortando O goleirão Daniel, bal, escora ali Irmão do bal, Chiquinho, marca o mão ali É bola para o time do Santos aqui no Areão Portanto, pede ali a bola Sexta-feira, as emoções aqui no Areão Que jogo é este, meu amigo Que festa maravilhosa E lembrando a todos Que tivemos quatro jogos aqui no Areão Esse é o quarto jogo Estamos no dia 4 do 3, 2018 Já são 1h19 da tarde aqui no Areão E por enquanto estamos tendo muita festa aqui, galera Dá para cobrança aí o garoto Garoto do time do Santos A expectativa vai cobrar lá para frente Quem sabe ele vai cobrar O Dagalim, vai cobrar o Denis de cabeça Quase! Daniel faz um milagre espetacular Aqui no Areão Dá para cobrança ali rapidinho O time do Santos Pressão do lado, pressão do outro O time do Santos querendo chegar Quem sabe aí o seu quarto gol Denis ratou ali, chegou Está cortando aí o garoto da equipe do time do Juventus O Atro Chiquinho ergue a mão E está o último apito aqui no Areão Que jogo espetacular, meu amigo 3x3 Que maravilha de jogo aqui no Areão Portanto, meu amigo Obrigado a você Obrigado a todos que estiveram até agora Neste jogo fantástico entre Juventus e Santos 3 para o Santos 3 para o Juventus Valeu, galera! E lembrando a todos, meu amigo Que foi a sexta rodada do Areão 2018 E teremos muito mais ainda Que maravilha! Agradecendo a todos de coração Valeu, galera! Ali está o nosso amigo Valmir Aí o Pincel Que salvou o time do Santos De tomar um chocolate E o time foi lá E conseguiu o empate 3 para o Santos 3 para o Juventus Valeu, galera! Tchau, tchau! Que Deus abençoe a todos E que nós possamos prosseguirmos Esse trabalho em nossa comunidade Valeu a todos E fiquem com Deus Tchau, tchau! Galera do Areão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!